Olá, turma do primeiro ano, agora nós vamos falar sobre o nosso novo projeto, que iremos estudar a partir de agora. O nome do nosso novo projeto é Poesia, a arte que encanta. O que deve ser poesia? Já pararam para pensar nisso? O que é poesia? Gente, poesia é sentimento, é tudo que nos inspira. Pode ser dança, pode ser música, pode ser o pôr do sol, tudo que nos inspira e que nos faz sentir. Então, isso é poesia. E dentro da poesia, nós vamos estudar também, conhecer alguns poemas. Vou trazer agora para vocês o poema Convite de José Paulo Paz. Vamos comigo? Vou contar para vocês. Vamos brincar de poesia? Olha aí, pessoal, José Paulo Paz brincou com as palavras, construindo esse lindo poema. Não foi legal? Ele mostrou, olha, que a poesia, ela sendo escrita em palavras, passar esse sentimento em palavras, ela se eterniza. E agora eu vou mostrar para vocês um outro poema que, olha, é maravilhoso, vocês vão amar. Espera um pouco. Agora vamos ler o nosso segundo poema, certo? As Borboletas, de Vinícius de Morales. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas, borboletas, borboletas azuis, gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó, que escuridão. Olha que lindo. Eu vou reler para vocês, ó. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Ó, que escuridão. Vinícius de Morales, ao fazer o seu poema, ele fez música, ele deu um sentido musical ao poema. Sabe por quê? Sabe o que ele utilizou no poema dele? Para dar esse som ao recitar de musicalidade? Usou, olha, até destaquei aqui, olha, as palavras. Usou rimas. Vou repetir essa primeira estrofe aqui, ó. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Está vendo como tem um toque musical? As rimas, elas têm esse poder de trazer uma música, um ritmo para o poema. E Vinícius de Morales, na hora de brincar com as palavras, ele, olha, pensou em utilizar a rima. Muito legal, né? E ficou muito bom o poema. Parabéns, Vinícius de Morales. Mas, olha, tem algo também que eu gostaria de conversar com vocês. Ele falou sobre as diferentes borboletas que existem nas suas cores e também nas suas características. Quando ele fala, borboletas brancas são alegres e francas. Francas são pessoas sinceras. Então, ele disse que as brancas, elas são francas. Ele também disse que as azuis gostam muito de luz. Caracterizou a borboleta azul. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Ó, que escuridão. Assim também somos todos nós. Somos todos diferentes. E Vinícius de Morales trouxe nesse poema isso. Para pensarmos de como todos nós somos diferentes e também todos os seres vivos também são borboletas. Tá bom? Agora, convido vocês para passearem nas rimas do poema. Vamos lá. Preparados? Vamos. O poema As Borboletas, ele organizou as palavras primeiro por estrofes. Olha que interessante. Cada linha dessa se chama verso. São os versos. E cada, olha, bloco, conjunto de linhas se chama estrofes. Que é separado, olha, pela linha em branco. Tá vendo que tem um espaço em branco? Pelos espaços em branco, na verdade, olha. E outro espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco. Vamos ver quantas estrofes tem no poema Borboletas. Bora lá. Vamos comigo. Me ajudem. Um. Conta comigo, gente. Dois. Passou o espaço. Olha aqui, olha. As três linhas. Três. Pulou o espaço. Quarta estrofe. E, olha, a última estrofe, que é a número cinco. Então, o poema de Vinícius de Moraes tem quantas estrofes? Quantas? Isso. Tem cinco estrofes. Além disso, em cada estrofe, ele rimou as palavras. Vamos lá ver a primeira estrofe. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Destaquei aqui, azuis. Vamos ver. Azuis. Com o que está rimando a palavra? Brancas, azuis. Olha o som da palavra. O som final da palavra. A sílaba final. Azuis. Amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Azuis, ela rima com luz. Agora, vamos para esse segundo. Amarelas. Será que tem alguma rima nessa primeira estrofe? Brancas, azuis, amarelas. Olha o final. E pretas, brincam na luz as belas borboletas. Brancas, amarelas, belas, elas. Vocês estão vendo? Ele rimou amarelas com belas. Que interessante. Então, rimou. Nessa primeira estrofe, olha, nós encontramos duas rimas. Vamos para a segunda estrofe para ver se tem outra rima. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas brancas são alegres e francas. Está vendo que rimou? Brancas com francas. Que interessante. É, Vinícius de Moraes caprichou nesse poema, hein? Brincou muito com as palavras. Estão vendo como é legal brincar com as palavras? É muito divertido. Espero que vocês tenham gostado de conhecer os dois poemas. O convite e as borboletas. Pois e brincar com palavras? Como se brinca com bola, papagaio, peão. Pessoal, através desse poema convite, eu trouxe esse objeto. Tcharam! Que objeto é esse? Vocês adoram brincar? É a bola. Muito bem. Bola. E eu vou propor um desafio a vocês. Vou mostrar mais dois objetos e vocês vão ter que descobrir qual é a palavra que rima, o objeto que rima com bola. Vamos para o primeiro, para o segundo objeto, tá? O que eu tenho aqui é bola na minha mão. Que objeto é esse? Bola. E esse é o? Muito bem. Lápis. Bola. Lápis. Muito bem. Esse terceiro objeto, qual o nome dele? Muito bem. Cola. Que usamos, né? Nas atividades. Pois é. Cola. Vamos descobrir com o que a bola rima. Será que com lápis? Será que com cola? O que vocês acham? Vamos falar o nome dos objetos, que fica mais fácil, hein? Bola rima com lápis? Bola, lápis. Sei não, hein? Bola, cola. Bola, cola. Bola, cola. Epa! Será que rima bola com cola? Então, vamos lá. Tem um jeito que pode nos ajudar a confirmar qual é a rima de bola. Se é cola ou se é lápis. Eu separei aqui, ó, algumas cartinhas, um cartãozinho, já com as palavras escritas. Por exemplo, bola, escrito bola, lápis e cola, tá? Agora, vamos conferir. Bola rima com lápis. Olha o final da escrita da palavra, ó. B, L, O, A, L, P. Tá vendo como está bem diferente? Por isso que não rima no som, ó. Bola, lápis. Agora, se eu olho, confirmar, conferir. Bola com cola, olha como é, semelhante. O que muda? B com C, ó. Diferente, igual, O com O, L com L, A com A. Por isso que o som das duas palavras, dos dois objetos, ó, cola e bola, rimam. São semelhantes, ó. Bola, cola. Tá bom? Então, bola. Acertou quem disse que bola rima com cola. Parabéns! No roteiro dessa semana, nós teremos mais dois encontros. O próximo encontro da gente será na próxima quarta-feira à tarde. E teremos também uma sexta à tarde. Na quarta-feira, nós iremos rever o nosso Poema As Borboletas e faremos a atividade impressa, juntos. Vai ser muito legal. Participem! Esperarei vocês. Na sexta, iremos fazer uma oficina. Nós iremos construir a nossa borboleta. Essa é a minha, ó, que eu construí. Mas vamos construir outra junto com vocês. Vamos construir a nossa borboleta. Faremos a oficina. E também faremos a atividade impressa. Nessa borboleta que eu construí, eu precisei de... Rolo de papel higiênico. Separem um rolo de papel higiênico, tá certo? Pode ser rolo de papel toalha. Se cortar ao meio, fazem duas borboletas. Vamos precisar de tesoura. Tesoura sem ponta. Lápis de colorir, como hidrocor, giz de cera também pode ser. Tinta, se tiver. Porque vocês podem escolher a cor desejada e pintar com tinta. Não tem problema. Eu espero secar um pouquinho. O lápis de colorir. Precisaremos de cola. E, olha, se vocês tiverem folhas coloridas também, olha, vai ajudar bastante. Se não tiver folha colorida ou folha aquela color sete, não tem problema. A gente pega a folha em branco e pinta com hidrocor, do jeito que quisermos. E recortamos no formato da borboleta, das asas da borboleta. Vai dar certo de todo jeito. Essa antena que eu usei, eu tinha um arame, ó, revestido em casa. E eu fiz a antena da minha borboleta. Mas se não tiver esse arame, não tem problema. Faremos com papel. Conseguiremos fazer também com papel, tá? Vai ficar bem legal. Então não deixem de participar. Eu aguardo vocês. E até a próxima quarta e sexta-feira. Um beijo. Estou com saudades. Tchau.